Olá, uma excelente noite pra você. A gente começa o News 19 Horas de hoje falando sobre a chegada dessa frente fria que derrubou as temperaturas aqui no Brasil. No sul do país teve registro de bastante granizo e neve em várias cidades. Em alguns lugares, essa paisagem foi modificada, ficou tudo absolutamente bem branquinho por ali. A chegada desse ciclone extra-tropical provocou também estragos em várias regiões do país. Em Santa Catarina, essas rajadas de vento, olha só, olha essa imagem. Um caminhão ali que estava parado tombou na pista. Essa imagem chama atenção e dá pra ter uma noção também da força dessas rajadas de vento. Esse caso aconteceu na região da Serra do Rio do Castro. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar um pouco da história por trás da imagem junto com você. No litoral norte de Porto Alegre, a ventania por lá arrancou o telhado do hospital. Foi levando tudo que encontrou. Deixou um rastro de destruição pra trás. Por muita sorte, no dia seguinte, ali na hora de fazer o rescaldo, o prejuízo, ele foi só material. Essa frente fria também trouxe imagem que é bonita, vai, olha lá. Em São Joaquim, em Santa Catarina, a felicidade de quem estava por ali brincando com a neve. Teve até aqueles famosos bonecos. O pessoal parou, saiu de casa, pegou o celular e foi registrando tudo que encontrava pela frente. Lá faz muito frio, mas nevar não é sempre assim que vai encontrando por lá. E eles foram indo, ó. Naquelas regiões são mais abertas, fizeram a festa. Nem parece que estava esse frio todo. E por falar também em belas imagens, um fotógrafo que é conhecido como o caçador de neve. Foi ele que tirou essas fotos que você está vendo agora. Isso foi ontem, em São Joaquim, na Serra Catarinense. Daqui a pouco ele vai estar aqui conversando com a gente, falando sobre essas aventuras. E tem história também por trás desse personagem que você está vendo, que está famoso pelas redes sociais. Essa frente fria está obrigando muitas pessoas a tirarem o casaco do armário. Não tem outra forma, pelo menos tentar se abrigar. Em Goiás, inclusive, apá, não estão nada acostumados com essas temperaturas mais baixas. Até sexta, deve chegar em pelo menos 4 graus. As araras estão cheias de agasalhos que matariam o frio no Polo Norte. Os lojistas confiaram na previsão do tempo. E quem não está preparado, que se apresse. Uma blusinha de frio mais quentinha, mais fechadinha. Promete ser uma friaca daquelas. Goiânia, que tem temperaturas sempre beirando os 30 graus, pode ver os termômetros baixarem a 4. A prefeitura soltou até um decreto, de brincadeirinha, é claro, para alertar os desprevenidos. O banho matutino é facultativo nesses dias e fica autorizada a doação de agasalho. Quem não está acostumado, prefere pecar por excesso. Será que essa dá para o frio que vai fazer em Goiás? Com certeza. Essa aqui está perfeitamente. Vai dar certo. Põe o capuz aí, vamos ver se vai ser preciso. Vamos ver, hein? Você acha que vai ser preciso? Com certeza. A queda na temperatura também faz as pessoas comerem mais. Isso é cientificamente comprovado. O metabolismo fica mais acelerado e o corpo pede mais energia. As vendas de pamonhas e caldos disparam, porque a preferência é por comidas e bebidas mais quentes. Nesse café, a melhor pedida é o chocolate cremoso, feito com leite quente e chocolate amargo. Mas as vendas do tradicional cafezinho também aumentam. Você está em um ambiente muitas vezes mais agradável, com o ar-condicionado ligado. Aí você toma um cafezinho quentinho, dá aquela aquecida, né? Haja café para essa semana inteira. Daqui a pouco, ao longo do jornal, a gente vai voltar a falar do frio na região sul, aqui em São Paulo. Porque a gente falou disso ontem, mas o pessoal não acreditou. Com muita facilidade que seria tão frio. E de fato chegou. O Telegram e o Tribunal Superior Eleitoral fecharam um acordo para identificar aquelas informações falsas durante a eleição. Essa é a primeira vez que o aplicativo de mensagens fecha uma parceria com um órgão que é eleitoral. A plataforma vai ter um robô até para fiscalizar, localizar também fake news. E vai ser responsável por analisar os casos que serão reportados. Vai ser criado um canal do TSE para divulgar as informações que são oficiais. Mas acordos foram feitos com o TikTok, tem o Facebook, o WhatsApp, para dar segurança a esse processo que nós vamos encarar pela frente. A polícia de São Paulo prendeu uma mulher. Ela é suspeita de integrar uma quadrilha que roubava só casas de luxo. Os criminosos chegaram a fazer três reféns enquanto assaltavam um dos imóveis. A mulher que esconde o rosto é Maria Aparecida Agostinho, de 42 anos. Segundo a polícia, ela faz parte de uma quadrilha que invade e rouba casas de luxo no bairro de Alphaville, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Na ação mais recente, os criminosos invadiram uma casa dentro de um condomínio fechado. Um deles estava armado com um fuzil. Um adolescente, o irmão dele e o professor de música de um dos meninos foram amarrados. Os assaltantes vasculharam toda a residência e arrombaram dois cofres. Eles fugiram levando joias, dinheiro e uma coleção de relógios. Tudo aconteceu em menos de meia hora, enquanto o pai dos garotos estava na casa de um vizinho. Chama a atenção a maneira como a quadrilha teve acesso ao condomínio. Uma casa foi alugada para que os criminosos pudessem monitorar, durante dias, o imóvel que seria assaltado. Durante as investigações, a polícia descobriu que, além dos dois homens que aparecem nas imagens, duas mulheres também participavam da quadrilha. Eles entravam e saíam da casa o tempo todo, mas não chegaram a morar por lá. Para se ter uma ideia, durante todo o tempo de aluguel, não dormiram sequer um dia no imóvel. Maria Aparecida seria a responsável por alugar a casa dentro do condomínio. Agora, a polícia procura os demais integrantes da quadrilha. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou uma denúncia do Ministério Público contra o vereador Gabriel Monteiro. Ele foi denunciado por ter gravado um vídeo durante um ato sexual, com um adolescente de 15 anos. Agora, o Monteiro se tornou réu. Ele tem 10 dias para apresentar a defesa, indicar as testemunhas e provas para se defender. A denúncia foi realizada pelo Ministério Público em abril, depois que o vídeo viralizou na internet, ele sempre negando todas as acusações. O prefeito da cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro, José Carlos Acevedo, permanece internado no estado grave, depois que ele sofreu um ataque a tiros. Esse vídeo que você está vendo junto comigo mostra o momento em que os criminosos saíram do carro, dispararam pelo menos 10 vezes contra o político, os suspeitos depois conseguiram fugir. Pouco antes do que você está vendo, José Carlos havia postado uma foto no evento da prefeitura. A cidade de Pedro Juan Cabaleiro fica na fronteira do Brasil com o Paraguai e tem uma fortíssima ação do crime organizado. O governo federal publicou uma medida provisória que permite a revisão da tabela do frete rodoviário, sempre que o diesel aumentar pelo menos 5%. No supermercado já é comum ter gente reclamando dos preços. A gente comprava 2, 3, 4 sacos de 5 quilos de arroz e aí está levando um 2 e aí está diminuindo para poder a gente chegar no final do mês. Mas agora a tabela de frete dos caminhoneiros pode ser a responsável da vez por novos aumentos. Ela foi criada em 2018 e serve como referência para que o caminhoneiro avalie se o valor do transporte oferecido está dentro da realidade para evitar prejuízos. A tabela era revisada sempre que o preço do diesel subia 10%. Agora, essa revisão vai acontecer sempre que o combustível ficar 5% mais caro. Neste ano, o preço do diesel já subiu 47%. Isso pode provocar um impacto enorme na cadeia de distribuição dos produtos. Em decorrência do Brasil ser um país prioritariamente rodoviário, tudo que chega na ponta final para o consumidor, seja bens, serviços ou principalmente alimentos, tem efeito do aumento do preço do diesel. O preço do diesel é o fator de maior impacto no custo total do frete. O governo afirmou que essa medida é para sustentar o setor do transporte rodoviário de cargas e gerar uma remuneração justa e compatível com os custos da atividade. Por que isso é tão importante? Porque o óleo diesel, o combustível, representa 40% do frete. Então, para os caminhoneiros autônomos, isso é uma medida que vai beneficiar, mas quem depende da cadeia logística vai ter impacto no preço do frete, no preço de alimentos e de produtos. O Tribunal de Contas da União aprovou hoje a privatização da Eletrobras. Essa primeira etapa aconteceu lá em fevereiro, tratou ali dos bônus de outorga, que vai analisando os valores a serem pagos pela renovação do contrato de 22 hidrelétricas. A segunda etapa dessa avaliação da privatização começou na manhã dessa quarta-feira. Apenas um integrante do tribunal foi contrário à decisão, que é o ministro Vitaldo Rego. Outros sete ministros votaram a favor da venda da estatal de energia. Foi avaliado, então, quais seriam os modelos e o valor de venda das ações da companhia, isso na Bolsa de Valores. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que vai estabelecendo as regras para a renegociação da dívida do FIES, que é para ajudar aquele estudante que está endividado e quer sair disso aí. Vai ser permitida a renegociação dos financiamentos estudantis, contratados até o segundo semestre de 2017. Com um desconto alto de 99% para os estudantes inscritos nos programas sociais. Fica atento a essa parte. As regras estavam previstas na medida provisória, que foi editada pelo governo, mas, para se tornar definitiva, a MP precisa do aval do Congresso. O texto agora vai seguir para o Senado. O programa financia cursos nas faculdades que são privadas. Uma operação contra o esquema de falsificação de perfumes apreendeu mais de 500 mil produtos, isso na Grande São Paulo. A venda também desses perfumes piratas movimenta a grana, viu? Aproximadamente 2 bilhões de reais por ano aqui no Brasil. Galões de essência, fixador e outros produtos químicos foram encontrados numa fábrica clandestina em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. O perfume que deveria ser importado era feito ali mesmo. Tinham frascos, embalagens e rótulos, copiados de grifes famosas. Mais de 500 mil embalagens foram recolhidas. Podemos estimar que sim. Ali tinha um envase de uma grande quantidade de produtos e era embalado uma grande quantidade de produtos que era escoado isso possivelmente para o mercado central aqui da capital, na zona central da capital, onde é um mercado bem aquecido de venda desse tipo de produtos piratas. Esses produtos eram repassados por um décimo deste preço para os revendedores de todo o Brasil. No centro de São Paulo, numa loja, a vendedora assume que o produto não é original. Tem um vidro original, a sensação, o cheiro é o mesmo, põe-se a mais em conta. Perfumes que podem chegar a 750 reais, como esse daqui, ou até esse feminino, cerca de mil reais, eram vendidos por um preço muito mais baixo. E era esse o atrativo do mercado falsificado. Esse aqui, cerca de 350 reais, e a esse, 150. muito abaixo do valor do preço original, menos da metade. E as fábricas que produzem esse tipo de produto falsificado estão espalhadas por todo o Brasil e chegam a movimentar cerca de 2 bilhões de reais todos os anos. Mas, além da questão financeira, os perfumes falsificados também podem causar problemas para a saúde. Na fábrica que foi fechada, nesta terça-feira, por exemplo, os produtos químicos estavam guardados em tambores, sem indicação de procedência. A mistura era colocada manualmente nos frascos. Uma perícia vai dizer se a mistura era tóxica. Além de você fomentar a prática de um crime, você está dando àquela pessoa algo que possa trazer um risco à saúde e, de amigo, pode virar inimigo aí de quem presenteou, né? Esse é o primeiro risco, né? Um mega problema de saúde. Depois, o que economizou, vai ter que gastar com dermatologista. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Não tem como um perfume custar 600 reais, você pagar 100 reais nele. É cilada. Tem que ficar atento. E o menininho de 4 anos de idade, que levou, essa história parece surreal, uma arma para a escola na zona sul de São Paulo. Imagina o desespero dali. De acordo com a polícia, esse aluno colocou a pistola em cima da mesa, mostrou isso para um coleguinha, a professora viu. Ele pegou a arma, a professora sacou ali o que estava acontecendo, ela tirou o objeto, chamou a direção da escola e também a polícia militar. Segundo as primeiras informações, essa pistola seria do pai da criança, acabou sendo apreendida. O conselho tutelar também foi acionado. E o helicóptero foi alvo de tiros enquanto estava sobrevoando uma comunidade. Essa história vem direto do Rio de Janeiro. Durante os disparos, os professores também de uma escola dessa região improvisaram o abrigo ali nas salas de aula, só para proteger os alunos. O helicóptero particular sobrevoa a Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio, quando se torna alvo de tiros. Os traficantes disparam sem parar. A empresa dona da aeronave informou que o helicóptero foi atingido por alguns tiros, mas as perfurações não causaram danos estruturais. E o piloto conseguiu pousar em segurança. No momento dos disparos, a aeronave sobrevoava uma área de risco aéreo por causa do complexo de comunidades no bairro da Penha, dominado pelo tráfico de drogas. A repórter Adriana Oliveira gravava uma reportagem em uma escola da região quando os disparos aconteceram. Olha só, a situação nesse momento aqui é de muita tensão. A direção e os funcionários tomam todos os cuidados com os pais que começam a vir buscar os seus filhos nesse momento. A gente tem aqui as mochilinhas das crianças que estão abrigadas nesse exato momento no local mais seguro que tem aqui dentro dessa escola. Crianças, professores e funcionários tentaram se proteger em uma sala de aula durante o tiroteio. Funcionários tiveram que tirar às pressas os alunos de 4 e 5 anos que estavam na quadra de esportes. Então foi necessário que as professoras, auxiliares, descessem rapidamente com as crianças da quadra para que não tivesse nenhum risco de nenhuma bala perfurar à frente da escola. A polícia militar disse que não operava na região e que não foi chamada. Até o momento, não há informações sobre presos e feridos. Para quem gosta de viajar, está com uma grana sobrando para isso, tem novidade. O Senado aprovou a volta do despacho gratuito das bagagens nos aeroportos brasileiros. O governo também avisou que vai vetar a proposta que prevê a volta do despacho gratuito das bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. Para o governo, sem o dinheiro dessas bagagens, as companhias aéreas podem tentar uma compensação de aumento do preço das passagens que já estão lá em cima, né? Foram feitas alterações no Senado. Esse texto ainda volta para uma nova análise da Câmara dos Deputados. Vamos voltar um pouquinho, porque lá em 2016, quando essa cobrança aconteceu, de acordo com as companhias, isso aconteceria porque o preço da passagem então poderia ser barateado e foi oposto, né? Agora olha só essas imagens. O homem foi atingido por uma explosão depois que ele tentou apagar um incêndio num restaurante. Olha a pancada. Ele foi chegando ali próximo, estava com o extintor para ajudar, ele não conseguiu nem entrar no estabelecimento. A estrutura acabou desabando logo depois dessa explosão. Nas imagens, uma mulher sai de um restaurante correndo. Ela sinaliza com as mãos e atravessa a rua. Em seguida, volta com um homem que para na porta. Ele acena para outra pessoa, que está do outro lado, e pede um extintor de incêndio. Ele vai ao encontro de um rapaz, pega o objeto e volta em direção ao estabelecimento. Só que antes mesmo de conseguir entrar no local, uma explosão acontece. Parte do revestimento voa e cai sobre ele. Na sequência, a mulher que ainda estava dentro da loja sai sem ferimentos. As pessoas que passam pelo local param para ajudar. O corpo de bombeiros esteve aqui no local e isolou toda a área, mas as causas da explosão ainda são desconhecidas. André Luiz Oliveira de Freitas, de 48 anos, é o dono da barbearia que fica em frente ao restaurante. Apesar do grande susto, ele teve apenas ferimentos leves. Eu vi a imagem, vi, revi, assim, é meio assustador. Eu vi as coisas caindo em cima de mim. Graças a Deus também não aconteceu nada com a menina, porque eu só lembro dela na escada, descendo. Eu não lembro se ela gritou, se era para correr, se não era para correr, se era para ficar. Eu não lembro. Eu sei que quando eu olhei para ela, foi a hora da explosão. Depois do susto, André se desaliviado por ter saído praticamente ileso do acidente. Não, o dono do restaurante está me dando todo o auxílio, me procurou. O pai dele foi no hospital. Ele não me encontrou mais lá, porque eu já tinha tido alta. Mas, assim, torço para que eles se rebelitem, né? Porque eu almoço aqui todos os dias. E o CNIPA vai investigar a queda daquele balão em Porto Feliz que aconteceu no interior de São Paulo. Nove pessoas estavam nesse balão. A aeronáutica informou hoje que também está investigando esse acidente. A polícia de Boitova espera, então, essa apresentação da documentação, dos equipamentos ainda hoje. Apesar disso, o delegado que acompanha esse caso diz que os peritos não encontraram os vestígios do balão que era ali, se ele era registrado ou não, na ANAC. Um baita de um acidente. Muitas pessoas ainda estão sofrendo com a falta de saneamento básico. A gente está em 2022, né? Parece que é coisa tão ali distante. Na Grande Recife, por exemplo, os moradores estão denunciando uma péssima qualidade da água que chega na casa, é suja, tem um cheiro que é terrível. Acredite, essa água suja saiu das torneiras das casas. Há um ano tem sido assim o abastecimento na rua Maria de Isabel de Santana, no bairro do Timbi, em Camaragibe. A água daqui, como vocês estão vendo na minha mão, é imunda. Na Casa de Rosa, a água já está mais clara, mas o mau cheiro é forte e inconfundível. É água de esgoto. Então, quando a água chega, entendeu? Aí eu pego, abro a torneira e passo horas com a torneira jornando a água fora. Por isso que minha conta dá tão alta, para poder a água limpar um pouco. Até a mangueira ficou preta e foi para o lixo. Para cozinhar, ela deixa de reserva oito garrafões de água mineral. Um custo alto, sem falar da conta de água, no valor de 151 reais, que chega todo mês. A situação se repete no quarteirão inteiro. Olha a cor da água que sobrou nesta caixa. Até espuma tem. O reservatório abastece seis casas de aluguel de Eliette. Os meus inquilinos ficam ameaçando de sair por causa do mau cheiro da água, que não dá para tomar um banho, lavar uma roupa. Gonçala é uma das inquilinas e não aguenta mais receber e pagar por essa água suja. Eu vim do Rio, entendeu? E estou bem aqui, mas que essa água não tem como. O protocolo mais antigo é de 26 de novembro do ano passado, com pedido de análise da qualidade da água. Mas ninguém veio até agora. Para tirar o odor da água, a gente tem que passar álcool, sabão, tem que fazer uma higienização muito grande para poder sair, entendeu? Desiste, né, de usar água depois de tantos processos. A empresa responsável pelo fornecimento da água informou que vai enviar uma equipe para esse local, verificar o problema e, se for necessário, tomar as devidas providências. O departamento de narcóticos dos Estados Unidos descobriu um túnel que era usado para facilitar o tráfego através da fronteira com o México. Seis pessoas foram presas. Esse túnel fica em San Diego, na Califórnia, e tinha uma estrutura moderna. Sistema de ventilação, eletricidade, até uma ferrovia. Um sistema que era montado para transportar essas drogas entre os dois países. De acordo com as autoridades também, mais de 90 túneis foram descobertos nessa mesma região. Isso só nos últimos 20 anos. Imagina você alugar uma casa, só que tem alguns detalhes ali. Não pode chegar depois das 10 da noite, nem sonha em ligar a luz depois da meia-noite. Criança e animal de estimação desiste. Essas são exigências que parecem que são fora da realidade. Só que partiram ali de alguns anúncios que viralizaram na internet. Imagine você à procura de uma casa para alugar. Aí encontra um anúncio, como este, na internet, cheio de exigências. Quem quiser morar no imóvel não pode ter cachorro ou criança. Não pode beber, nem fumar. Se chegar depois das 10 da noite, terá que procurar outro lugar para dormir. E se chegar antes e ficar acordado depois das 11, vai ter que usar lanterna, vela, qualquer coisa. Menos ligar a luz. Até parece piada. Mas estes tipos de exigências têm sido cada vez mais comuns. Aconteceu comigo. O que aconteceu com a senhora? Eles não aceitavam criança, nem cachorro, nem visita, no caso, para tomar banho nem dormir. E o que a senhora achou disso? Ah, eu achei um absurdo. Peguei e procurei outra casa. Teve um no grupo que a mulher até falou assim, que aceita sua entrada na casa até 10 horas da noite. Você está alugando, a pessoa está pagando, você não pode, às vezes, ter filho, não pode ter animal, você não pode fazer nada, praticamente. Estão alugando a casa para você ao mesmo tempo que não estão alugando nada. Não pode ter filhos. Aí você fica limitada a não poder ter filhos também. A Rosiane precisava de um imóvel confortável para receber os clientes dos serviços de cerimonialista e fotografia que ela oferece em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Ela disse que até se sentiu constrangida diante de tantas exigências quase impossíveis de serem cumpridas. Em resposta, a moradora de Campo Grande também postou um anúncio, em tom de brincadeira. Requisitos para alugar uma casa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um mês de fiança, um mês para papelada, um mês para imobiliária, um mês para o advogado, um mês apenas porque sim. A gente, às vezes, faz piada da situação, mas, na realidade, é muito constrangedor. Está cada vez mais difícil alugar um imóvel também por causa do preço. Em abril, a cidade de São Paulo registrou o maior valor médio do metro quadrado desde 2019. R$ 39,51 é a cotação média do metro quadrado do aluguel na maior cidade do país, alta de 1,28% em relação a março. No Rio de Janeiro, o reajuste do preço foi ainda maior, 2,16% sobre março. Para este advogado, especialista em direito imobiliário, algumas exigências podem ser consideradas razoáveis, visando o bem-estar de todos os moradores, no caso de um condomínio, por exemplo. A recomendação é sempre o bom senso para todas as partes. Desafiar as regras que são exigidas não vale a pena na visão do advogado. E se o locatário se sentir constrangido, pode até entrar na justiça. Todos os cidadãos têm o direito de sair de casa a hora que quiserem e voltarem a hora que desejarem. Todos os cidadãos têm o direito de ligar a luz ou ficar a madrugada inteira acordada. Quantas pessoas trabalham na madrugada? Já pensou, se acordar de madrugada para ir no banheiro, ter o trabalho de acender uma vela, procurar uma lanterna para não sair tropeçando pela casa, porque o vizinho não gosta que acende a luz? Tem coisinha que... A Ford anunciou a venda da fábrica da empresa em Taubaté, no interior de São Paulo. Essa venda foi feita por uma empresa de desenvolvimento imobiliário. Essa mesma empresa já havia comprado o terreno e também instalações da Ford em São Bernardo do Campo, uma doce paulista. A fabricante de Taubaté produzia os motores e também transmissões e foi fechada no ano passado. Agora, a venda do terreno e também essas instalações aguarda a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o Cádio. Em janeiro de 2021, a Ford anunciou o encerramento da produção dos veículos aqui no Brasil. E carrinhos de compras, que são mega inteligentes, tem balança, que é operada ali pelo próprio cliente e até o código de barras, que mostram se o produto está vencido ou não. Essas são só algumas das novidades que a gente vai poder encontrar nos supermercados. Não está longe não, viu? Um futuro bem próximo. Parece um carrinho comum de supermercado, mesmo tamanho, altura, design, só que esse é inteligente, cheio de tecnologia. As bordas do cesto têm luzes para que quatro câmeras de alta resolução captem os detalhes de tudo o que é colocado dentro. A base é sensível ao peso e identifica-se bate com o produto que o cliente passa no sensor. Uma tela mostra o passo a passo de toda a operação. O carrinho inteligente é como se fosse um caixa sobre quatro rodas. O cliente pega o produto, passa aqui no sensor, coloca no carrinho, outro produto, sensor, põe no carrinho. Ele vai mostrando aqui, ó, o total da compra. Terminou, finalizou? Opção de pagamento. E aqui, ó, no próprio carrinho, ele vai fazer o pagamento do produto. Daí é só ir embora. Eu não vou pegar fila, porque eu peguei o carrinho, eu não tenho fila. Eu vou sair a hora que eu quiser. Alguns países da Europa e os Estados Unidos já têm esse carrinho. Este daqui é o primeiro da América Latina com tecnologia totalmente brasileira e já está disponível em um supermercado em Campinas, no interior de São Paulo. Ele é tão inteligente que consegue identificar erro ou tentativa de fraude. Então, assim, se o cliente for, né, e quiser, né, criar um... ou por erro, ou por, né, fraude mesmo, ele faz o registro de um produto e coloca outro produto e o carrinho vai reconhecer que não é o mesmo produto e vai gerar uma divergência que vai mostrar para o fiscal, né, como um, né, através lá, que aquele carrinho tem divergência. A maior feira do comércio de supermercados que acontece na Zona Norte de São Paulo está cheia de novidades que os clientes vão começar a ver em breve, na hora das compras. A inteligência artificial também chegou às balanças. Estas dispensam o operador. Quando o consumidor vai pesar, as câmeras reconhecem o produto e já fazem um cálculo de acordo com o preço do quilo. Servem para padaria, açougue, frutas, legumes e verduras. A etiqueta também traz mais informações. Para usar essa tecnologia, é muito fácil. O consumidor usa a câmera do celular, aponta aqui para o código e vai levar para um site. Aqui, por exemplo, tem informações sobre o limão siciliano, que planta é essa, o nome científico dela e o trajeto do produto que saiu de Natal no Rio Grande do Norte e foi até Florianópolis, em Santa Catarina. Aqui, por exemplo, tem um donut, uma rosquinha doce. A mesma coisa, a gente aponta aqui para o código e ele leva para informações. Veja que interessante que aqui, no caso da rosquinha, a informação mais importante, atenção, produto vencido. A rosquinha, por exemplo, não passaria do caixa. O produto está impróprio ou fora da dada de validade, ele tem a possibilidade, sim, de bloquear a venda. É um pouco do futuro das compras nos supermercados. O Brasil perdeu 2,8 milhões de trabalhadores com carteira assinada, isso em um período de oito anos. Os dados vêm direto do IBGE, foram coletados no período entre 2014 e também 2022. O número de trabalhadores com carteira no primeiro trimestre de 2022 foi de 36,3 milhões. Em 2014, esse número ultrapassava 39 milhões. Em relação aos brasileiros que trabalham por conta própria, ou então sem carteira, houve um aumento de 6,3 milhões. Se virando como dá, né? E a história de um enfermeiro, coitado, que foi demitido depois que ajudou duas crianças, depois do expediente e dentro de uma unidade básica de saúde em São Paulo. Ele teve um encontro emocionante ali. Estava vendo aqui atrás de mim com a família toda e viu as crianças de pertinho mais uma vez. O Daniel, de 3 anos, e a Natália, de 9, agora estão com a saúde 100%. Mas, há pouco tempo, os pais passaram por um sufoco com os dois pequenos. Os irmãos ficaram doentes ao mesmo tempo. Meu pequeno já estava há três dias com febre e a orientação é que após o terceiro dia, leve, né? E ela estava com o ouvido e a garganta inflamada. Ela já estava se queixando. Quem fez o atendimento à família foi o Lucas. Ele trabalhava em uma unidade básica de saúde na zona norte de São Paulo. No dia 16 de março, na saída do plantão, ele viu os pais com as duas crianças na porta da emergência. Faltava 10 minutos para a UBS fechar. Mas, mesmo assim, ele decidiu ajudar. Foi aí que a vida dele mudou. Fui até o pai, me identifiquei e ele falou o que estava acontecendo, verbalizou. A enfermeira verbalizava a todos os momentos para o segurança. Eu não vou atender ele. Chamei eles para dentro de uma sala que fica no AMA, abaixo da UBS e comecei ali a anamnese. No dia seguinte, Lucas teve que explicar o que aconteceu e teve o contrato suspenso. Ele prestava serviço na unidade por uma empresa terceirizada pela prefeitura. Desde então, já são dois meses procurando emprego. Ele chegou a deixar o telefone com a família atendida, mas não teve mais contato. Gostaria de revê-los, para abraçá-los, mesmo com tudo isso acontecendo. Eu sou grato pela minha ação que eu fiz ali. E, assim, para mim, seria de grande valia e é importante. Vamos, então, encontrar com a família? Vamos, sim. Vamos, sim. Fico feliz. O reencontro é emocionante. Ao rever o enfermeiro, o pai das crianças lembra que Lucas foi o único a estender a mão na hora do desespero. Foi o único que teve o bom senso e fez para merecer. A profissão que você tem, né? Você foi o único ali que nos deu atenção. Porque a gente foi muito maltratado, diga-se, de passagem. Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem confirma que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem proíbe negar assistência em situações de urgência e emergência. A Secretaria Municipal de Saúde diz que a família foi atendida, que o enfermeiro tinha contrato temporário e que o desligamento antecipado foi causado pela queda no número de atendimentos aos sintomáticos respiratórios na UBS Lausanne Paulista. Para o profissional que acredita que foi demitido por ajudar crianças, resta o alívio em saber que o Daniel e a Natália passam bem. Um sentimento de missão cumprida. Sou muito grata, né? Em exercer o meu trabalho com amor, com atenção, né? Assim, não é mais do que a minha obrigação, mas está dentro de mim. Ele foi o único que nos deu atendimento e que nos acalmou naquele momento de tumulto, né? Do qual a gente não deve negar atendimento a ninguém. Espero que ele volte para o mercado porque precisam de profissionais que nem ele, né? Está fazendo falta no mercado. A gente precisa de profissionais humanos na área da saúde. Essa história, toda vez que a gente toca aqui, a repercussão dela começou a crescer desde ontem. É difícil entender como que alguém é demitido por atender duas crianças porque tinha passado ali fora do horário de trabalho, fez o contrário de omitir o socorro, ajudar uma família que precisava e perde o emprego. Não dá para entender qual é a política da empresa que prefere que o funcionário não atenda ali um paciente e virem as costas. As clínicas de estética funcionavam de forma bem irregular no Rio de Janeiro, algumas delas, obviamente. Essas que eu vou te mostrar não tinham alvará de funcionamento e a pessoa que fazia lá os procedimentos não era nem habilitada para isso. No mesmo dia, a Polícia Civil e o Procon fecharam pelo menos cinco clínicas de estética que funcionavam de forma irregular no Rio. Em Madureira, na Zona Norte, os agentes encontraram produtos proibidos pela Anvisa há 20 anos. Só no bairro, quatro estabelecimentos foram interditados. Duas pessoas foram presas. Já na Barra da Tijuca, outra clínica clandestina foi fechada. Ela ficava na rua principal do bairro, Avenida das Américas. O local não tinha alvará de funcionamento, além de utilizar produtos fora da validade e até contrabandeados da Coreia. Lá, duas mulheres foram presas. Essa prática criminosa tão recorrente acende o alerta para o risco de fazer esse tipo de procedimento em locais clandestinos. Alguns procedimentos estéticos até podem ser feitos em consultórios como esse, mas apenas aqueles considerados menos invasivos. A lipoaspiração, por exemplo, uma das mais procuradas, precisa necessariamente ser feita em ambientes com suporte de UTI e um médico anestesista. Do contrário, as consequências podem ser irreversíveis. Na clínica interditada na Barra da Tijuca, a propaganda era feita nas redes sociais. A responsável pelo local, Gilcilene Gama Gusmão, não tinha registro profissional de biomédica e, por isso, não poderia realizar qualquer procedimento. Segundo a polícia, ela também vendia os produtos contrabandeados para outras clínicas. Já em uma das clínicas fechadas em Madureira, até uma máquina de bronzeamento artificial foi apreendida, já que esse procedimento é proibido no Brasil. Além disso, um dos atrativos do local eram os preços, sempre abaixo do valor de mercado. O desejo de ficar ainda mais bela e a facilidade de acesso de alguns procedimentos estéticos precisam de bastante cuidado, já que há o risco de provocarem algum problema grave na paciente. Um morador de rua, na verdade, vou até refazer essa frase, uma pessoa em situação de rua de 66 anos morreu nessa manhã aqui em São Paulo. Ele teria sofrido uma convulsão depois que passou a madrugada mais fria do ano na rua. O repórter Ari Peixoto tem as informações para a gente. As baixas temperaturas podem ter agravado algum problema de saúde. É bom lembrar que na madrugada a mínima foi de 7 graus, mas pelo menos na zona sul a sensação térmica foi de menos 4. O morador de rua estava na fila aguardando para tomar café. Cerca de 2 mil vagas foram abertas em ginásios e albergues da prefeitura para abrigar as pessoas em situação de rua. E uma estação do metrô também foi disponibilizada para isso. Hoje, 30 mil pessoas vivem nas ruas de São Paulo. Ari Peixoto de São Paulo. E com essa mudança abrupta da temperatura no sul e também no sudeste do país, muitas pessoas estão ficando bem vulneráveis às doenças. Ainda é outono, mas conforme a gente vai ali tirando os casacos do guarda-roupa, aí vem tudo junto, né? Vem gripe, resfriado, vai ficando bem comum. Os especialistas revelam que o frio não afeta só a nossa imunidade, mas tem vários outros fatores para ser levados em conta e a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa saúde. Para entender melhor o que a gente deve fazer, então, para se prevenir nessa época, eu vou conversar agora com a médica otorrinolaringologista do Hospital Moriá, Roberta Nauer. Doutora, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para falar com a gente. Oi, Rafael, tudo bem? Boa noite. O professor é meu poder estar ajudando vocês aí e esclarecer um pouquinho do que a gente pode fazer para melhorar e evitar essas gripes e resfriados agora, né? Sem dúvida. Doutora, quando a gente começou ali a entender que ia virar aqui em São Paulo e também ia fazer um frio danado, muita gente já começa a tomar ali antigripal, começa a procurar um própolis para começar a sentir de maneira pelo menos menos forte ali esse impacto todo. essas receitas caseiras, elas são indicadas nesse momento manter o corpo aquecido para evitar esse frio todo que a gente, quando vai ali para o lado de fora de casa, sente? Sim, na verdade, a gente tem que ficar realmente aquecida, né? Essa questão da queda de temperatura, ela se associa a várias coisas agora. Então, a gente tem uma baixa umidade do ar, a gente tem um aumento da concentração da poluição e, consequentemente, uma queda brusca da temperatura que a gente acabou nem ficando acostumado e se preparando para ela. Então, todas as medidas que fazem a gente ficar aquecido são fundamentais e, dentre essas, claro, muita roupa, os caldos quentes, as sopas, os chás, os leites quentes podem ajudar. Os xaropes caseiros sempre são uma opção tranquila que pode ajudar um pouquinho a dar o conforto e dar aquela acalmada, eventualmente, em algum sintoma que a gente possa estar tendo. sim. Doutora, quando eu falo de atividade física, é quase que um pesadelo você no começo do dia ter que sair da cama, colocar uma roupa, correr para a academia, a vontade é de sair chorando de casa até chegar lá e depois voltar. Mas é também uma atividade que é muito eficaz para deixar o corpo mais protegido agora. Tem que enfrentar ali essa vontade de ficar na cama. É, eu acho que a gente entra como medidas gerais de cuidados, é sempre hidratação, uma dieta balanceada, nutritiva, saudável, cheia de vitaminas e a atividade física hoje entra como um dos principais componentes quando a gente indica uma boa vida e uma boa qualidade de vida tanto para a parte inicial da vida como para a senescência, na parte que a gente está ficando velho, né? Então, a atividade física é fundamental. O que eu acho, Rafael, que a gente aprendeu é que com a pandemia a gente conseguiu até mesmo, claro, ir para a academia ou até fazer atividade física dentro de casa. Então, eu acho que independente da temperatura, a gente tem que colocar isso como uma prioridade de vida. Eu brinco muito que hoje a gente tem atividade física como quase uma obrigação igual a gente tomar banho, escovar dente para a gente lavar o nariz, fazer higiene nasal para evitar os resfriados, gripes e rinites. Então, a atividade física é fundamental e a gente tem diversas formas de fazê-la. Então, eu acho que achar uma atividade que mesmo num dia frio a gente consiga fazer que seja dentro de casa, pula a corda, agacha, levanta o pezinho do galão, faz alguma atividade dentro de casa é fundamental e isso hoje mostra que a gente tem um aumento da imunidade fazendo uma atividade física regular. E tem gente que fica esperando chegar um frio para colocar a culpa no frio, porque nem quando está verão também vai na academia vai virando uma bola de neve. Eu estou nesse grupo, doutor, eu tenho hernia de disco, por exemplo, e aí quando muda o tempo, tem na parte aqui de trás as costas e a dor ela vem, eu faço pilates ali para tentar equilibrar esse processo todo, mas é uma fase do ano ali quando a gente tem essa mudança de temperatura, onde as dores no corpo elas vão aparecendo também com um pouco mais de facilidade. É, no final da história a gente faz mais contratura muscular por várias razões, primeiro porque realmente então, exercício, a gente não alonga, a gente não se aquece e a gente não começa aquecido, a gente sai da cama muito rápido e tem esse choque de temperatura que também faz a gente ter mais contratura, então essa questão do aquecer-se, do estar quente ajuda a gente a diminuir todos esses fatores de risco que fazem esse aumento de dor nas costas, tanto que a gente às vezes tem esse princípio, ah, eu começo o dia duro e depois que eu me esquento, que eu começo a ficar mais ativo, fica tudo mais fácil e o corpo fica mais macio e é uma verdade, a gente se aquece, as articulações ficam mais trabalhadas, menos rígidas e a gente começa a ter uma melhora de desempenho tanto muscular como articular, então realmente, mas o princípio é esse, tenta dar uma alongada, mexe, esquenta as estruturas, vê o que você vai fazer e aí para tentar entrar nesse ritmo. Doutora, é muito comum a gente encontrar agora, está ventando muito, aquele vento gelado, a gente se sente ali na respiração e é super fácil encontrar alguém andando pela rua com aquela voz de nariz entupido, eu estava assim na semana passada, nariz escorrendo, aí a gente vai fazer exame porque fica com medo de ser alguma coisa, mas no final das contas ali estava com essa área completamente congestionada. Essa limpeza que a senhora falou lá na primeira resposta, essa utilização de soro nessa região, pode ajudar nesse ato de descongestionar a região do rosto? Muito, Rafael, hoje em dia é uma coisa super importante, a gente tem orientado aos pacientes e as pessoas a fazer higiene nasal, tentar fazer diariamente. Primeiro porque a gente elimina os poluentes que estão na fossa nasal, que é uma estrutura que faz toda a parte do filtrar o ar. Então, ela é fundamental para a gente fazer essa limpeza dos poluentes que já estão ali. Junto com isso, sempre vão os componentes que às vezes ficam, que podem aumentar o processo inflamatório e fazer com que a gente tenha um consequente quadro infectioso, tanto viral como bacteriano. Então, a lavagem nasal hoje é fundamental com soro, com algumas soluções que a gente já encontra prontas no mercado, com dispositivos múltiplos. Então, sempre o seu médico vai conseguir lhe orientar, o otorrino que você consultar vai ajudar a forma, o jeito de você fazer a melhor lavagem. Mas eu acho que sim, como uma dica geral, a lavagem nasal hoje vem, os estudos todos mostram que a gente tem redução dos processos infecciosos nos pacientes que conseguem fazer uma lavagem nasal para diminuir esses componentes nasais aí que tanto podem nos prejudicar. Doutora, dicas anotadas, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente. Uma excelente semana. Muito obrigado, volte sempre. Obrigada, um prazer e que todo mundo fique saudável. Todo mundo, ouviu aí. Obrigado, doutora, até mais. E as máscaras voltaram a ser solicitadas em ambientes fechados em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Essa medida, ela vale para escritórios, ambientes públicos e também aquela região que é comercial. A recomendação vem direto das autoridades de saúde depois de um aumento de casos, mortes e também internação. A cidade está enfrentando a quinta onda da doença, isso envolvendo a subvariante da Ômicron. O prefeito da cidade, inclusive, acredita que não vai ser necessário tornar essa medida uma obrigação. E a média, também de novos casos, está ali na casa de 3 mil. O levantamento revela que cresceu em mais de 60% o número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem ler nem escrever. São cerca de 2 milhões e 400 mil estudantes nessa mesma situação. Para tentar resolver esse problema que é enorme, muitos pais e também escolas estão recorrendo para alguns projetos que ajudem nesse aprendizado. Antes da pandemia, o Marcos já dava sinais de que tinha um pouco de dificuldade em aprender. o período fora da escola piorou a situação. Ele só queria ficar brincando, jogando, é pipa, é videogame. Aos 11 anos de idade e na quarta série do ensino fundamental, o estudante mal consegue reconhecer as letras. O que que está escrito na capa do livro maior? Eu não sei. Ele copia na lousa, mas só que não sabe ler o que ele está copiando. Ele não consegue saber nem que letra que é. Ketley tem 9 anos e também está no quarto ano. A mãe diz que a alfabetização da filha ficou atrasada durante as aulas remotas. Quando eu trabalhava direto, eu não tinha tempo de estar incentivando ela sempre. aí atrapalhou bastante, principalmente na leitura, na escrita. Um levantamento feito pela ONG Todos pela Educação mostrou que o número de crianças brasileiras com idades entre 6 e 7 anos que não sabem nem ler e nem escrever aumentou 66% entre os anos de 2019 e 2021. O país tem pelo menos 2 milhões e 400 mil estudantes nessa situação. Atrasos na alfabetização sentidos por crianças de escolas públicas também particulares. Esses dois anos de pandemia provocou uma alteração significativa no modo de aprendizagem das crianças pequenas que ficaram basicamente confinadas em casa. E nem sempre a família valorizou na pandemia contar histórias, brincar, escrever, ver o mundo, aumentar o repertório de palavras e depois transformá-las em textos escritos que podem ser rapiscos, que podem ser desenhos, tem que ser símbolos. Em Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo, crianças com dificuldade em ler e escrever têm aulas extras de reforço no projeto Alicerce Educação. São 35 alunos. Cada dia chegam aqui novos desafios. Escrever as palavras todas juntas, sem espaçamento das palavras, escreve uma letra todas maiúsculas, mas uma pequenininha, outra grandona. Autores do próprio livro. O projeto de uma startup do Rio de Janeiro foi adotado nesta escola como forma de incentivo às crianças e para ajudar no processo de aprendizado. Em um trabalho coletivo, os alunos escrevem uma história e fazem ilustrações para ela. Coletivamente, eu vou registrando cada folha do livro. Primeira página, como que vamos começar? E aí eu explico para eles, o começo, a gente tem que dizer aonde que acontece essa história, qual é o cenário, quais são os personagens e que época está passando. E eles gostam muito dessa preparação, né? Dessa inserção nos bastidores da literatura. A história e desenhos viram um livro de verdade, que depois pode ser vendido para os colegas da própria escola. As crianças, elas têm um preço muito grande em elaborar um próprio livro, em mostrar para a família, exibir para os amigos uma história construída por eles. A startup oferece o projeto de alfabetização e letramento de graça para escolas públicas e particulares. Já são mais de duas mil unidades de ensino cadastradas e mais de 200 mil livros produzidos e vendidos. Em todo o planeta, os oceanos tiveram a maior temperatura e também a acidez da história no ano passado. A temperatura média mundial foi de 1,11 graus, é a mais alta desde a era pré-industrial, que serve também de referência para os pesquisadores. A Organização Mundial de Meteorologista aponta também que as consequências são evidentes e cita fenômenos como ondas de calor extremo, incêndios em florestas, sem falar das enxergues. Essa mudança climática já efeta a economia global. Só no ano passado, esse prejuízo foi de 500 milhões de reais. E a tempestade subtropical que atingiu o sul do país também fez estragos no Uruguai. Puta del Leste foi tomada por uma espuma do mar causada pelas rajadas de vento que chegaram a 100 km por hora. 3.600 pessoas ficaram desalojadas. No Uruguai, um homem morreu atingido pela queda de uma árvore durante uma tempestade. As autoridades emitiram um alerta meteorológico por causa das condições do tempo. Ventos com rajadas de até 100 km por hora atingiram a costa do país. cerca de 24 mil pessoas estão sem energia e outras 3.600 estão desalojadas. A tempestade de Akekan fez com que uma grossa camada de espuma do mar invadisse a cidade de Punta del Leste. Os fortes ventos produziram o fenômeno natural que não costuma ser prejudicial aos seres humanos. Imagens compartilhadas por moradores da cidade mostram ondas invadindo a avenida Beiramar e chegando até mesmo às portarias de prédios e edifícios residenciais na orla. A morte de peixe na Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte e ainda, olha só, imagens registradas pelo caçador de neve. O pessoal que saiu para curtir, ele super atento ali aos ângulos. A meninada também aproveitou a neve de pertinho. Esse caçador de neve tem esse personagem que também está bombando nas redes sociais. Eu vou te contar essa história logo depois do intervalo. Não sai daí. News 19 Horas está de volta. Olha só essa cena aqui junto comigo, os peixes completamente sem vida. Eles foram encontrados mortos na Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte. De acordo com os estudiosos, esse problema pode ter sido provocado pela frente fria que está atingindo vários estados. Telespectadores registraram essas imagens dos peixes mortos próximo ao vertedouro. Geralmente, essa época do ano aparece. A gente não sabe se é a temperatura ou o que é. A situação chamou a atenção pela quantidade de animais e pelo tamanho dos peixes mortos em um dos cartões postais da cidade. O fenômeno pode estar relacionado à chegada da frente fria na capital mineira que promoveu a inversão térmica da Lagoa. As camadas mais profundas com menor teor de oxigênio subiram para a superfície dificultando a respiração dos peixes. É muito comum nessas chegadas de frente fria ocorrer a circulação das águas de fundo. Então, os reservatórios têm as águas de fundo que são pobres em oxigênio, têm muita concentração de matéria orgânica. Quando chegam essas frentes frias há uma circulação das águas de superfície com as águas de fundo. É um fenômeno muito comum que mata peixe, inclusive chamado de friagens que matam peixes. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, as mortes aconteceram exatamente onde a profundidade é maior. O fenômeno é localizado e passageiro. Segundo o biólogo, as mortes podem estar relacionadas também a outros fatores, como, por exemplo, a poluição da lagoa e a presença de produtos químicos. Qualquer fala, né, de causas sem investigação é muito especulativo. Então, a morte de peixes é um fenômeno importante a ser investigado para o manejo do reservatório, para a proteção da vida aquática e isso demanda, né, coleta desses organismos, coleta da água, coleta de sedimento e o próprio monitoramento. A lagoa é bastante estudada, então é possível que os dados, né, dos programas de monitoramento que existem aqui hoje em dia possam esclarecer o evento. Ainda de acordo com o especialista, na lagoa vivem várias espécies de peixes, incluindo tilápia e carpa e ele chama atenção para o consumo desses animais. A lagoa, ela é classificada como classe 3, né, então ela, hoje é só para uso paisagístico mesmo, né, a lagoa, a gente não pode consumir esses organismos, não pode nadar na lagoa, é muito perigoso consumir especialmente peixes que podem acumular metais, a lagoa tem muito metal, então esses organismos podem ter esse tipo de contaminante acumulado na carne que não é fritando, não é pôndo na panela que vai tirar, então isso é muito arriscado, inclusive proibido. A prefeitura informou que segue então monitorando de maneira contínua a qualidade da água do alagoa e que as equipes de limpeza também estão removendo todos os dias todos os detritos desse local. E esse dia foi de baixas temperaturas no Rio Grande do Sul que registrou uma sensação térmica de 11 graus negativo, foi lá embaixo. O repórter Jairo Bastos acompanha tudo isso de perto e traz as informações pra gente. Boa noite, Algarve, a você, boa noite a todos que estão com a gente. Olha, hoje o dia foi de muito frio aqui em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, onde nós estamos acompanhando esse frio fora de época em pleno outono já com sensação aí de inverno. aqui o município fica um dos pontos mais altos do Rio Grande do Sul. A temperatura mínima para você ter uma ideia foi registrada de zero grau ao amanhecer, mas a sensação térmica registrada nos pontos mais altos da cidade foi de menos 11 graus, ou seja, um dia muito frio e esse dia continuou frio porque choveu muito, teve muita chuva e vento. Aliás, durante a madrugada, ventos de 90 km por hora assustaram os moradores aqui da cidade. Eu conversei com alguns moradores, uma moradora me mostrava que telhas foram danificadas por causa da força do vento e o barulho, assustou muita gente. A prefeitura do município deixou, tranquilizou, disse que não houve danos maiores, não houve danos no interior também, o que é muito bom, apesar desse frio todo aí, a população está segura com relação ao vento. Esse vento tem relação com o ciclone, que era o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul já perdeu força, se direcionou a Santa Catarina e alto mar, mas deixando aí um rastro de problemas, de prejuízos e destruição, principalmente na faixa litorânea e trazendo o vento para áreas mais afastadas como aqui a Serra Gaúcha. Ontem nevou aqui na cidade, uma neve forte, cobriu de branco a cidade, as praças, os carros, uma neve atípica até para quem mora aqui. As pessoas ficaram surpresas, porque essa neve costuma chegar mais em julho, agosto, no inverno. Antes, em maio, em pleno maio, fazia tempo, muito tempo, o pessoal não tem nem ideia de quando isso aconteceu, mas segundo os institutos de meteorologia, essa neve não deve acontecer nos próximos dias, não tem previsão. Mas, diante do vento, da umidade, tudo é possível, né? Ontem aconteceu uma neve bastante forte, hoje, a expectativa de muitos turistas que chegaram a São José dos Ausentes é de que volte a nevar. Está chovendo, o vento está em um local coberto aqui, mas está entrando água aqui, está chegando até no rosto da gente aqui, mas faz parte desse inverno típico aqui da Serra Gaúcha. A previsão para o resto da semana é de que a chuva dê uma trégua, já a partir da tarde, da quarta-feira e na sexta-feira, o sol volte a aparecer e as temperaturas começam a subir um pouquinho mais, mas nem tanto, em torno dos nove, dez, onze graus durante as tardes, o que é bastante frio ainda. Eu volto com você no estúdio de São José dos Ausentes, Jairo Bastos. Falando em quem gosta de frio, eu vou te apresentar agora o Michel Lenag. Ele é um caçador de neve, ele há mais de vinte anos fica procurando os pontos onde as veadas estão previstas, ele sai com a câmera fotográfica, vai tentando capturar, de fato, o melhor ângulo e esse que você está vendo, esse boneco de neve, é um personagem dele e que bombou nas redes sociais. A gente começou a procurar ali, a escavar um pouco dessa história para mostrar como ele fazia. Tudo isso é de ontem, essa semana, essas imagens que você está vendo em São Joaquim, por exemplo, e que nós falamos lá no comecinho do Jordão, foi rápido. O Michel foi ligeiro, tentando procurar cada registro, isso, como eu disse, viralizou nas redes sociais e claro que a gente convidou então o Michel para conversar, para falar dessa rotina dele de caçador de geada e neve. Michel, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para vir aqui falar com a gente. Nós estávamos compartilhando com quem nos assiste algumas imagens que foram feitas por você e de fato, foi surpreendido por essa neve fora de hora, foi ligeiro também para achar quais os pontos onde encontrar o que desejava? Ah, sim, sim, obrigado aí pela resposta. Realmente é um trabalho bem difícil, um trabalho complicado ter que acordar cedo todos os dias para ver se tem geada ou não. Particularmente, a gente procura essa geada no local chamado Vale do Caminho da Neve. Também temos geadas no Vale da Invernadinha e no Vale do Postinho. Aqui em São Joaquim são os três principais pontos mais gelados. Sai da imagem é o Caminho da Neve, por exemplo. É um lugar frio para caramba, mas olha as imagens que isso proporciona. É surreal. E a gente já tinha essa expectativa da neve e ficamos na vigília para ver e pegamos desde a primeira chuvinha congelada até o último capuchinho de neve sendo derretida aqui na cidade de São Joaquim. Michel, que temperatura que você costuma encontrar para conseguir tirar essas fotos que a gente está vendo agora? Para conseguir essas fotos aí vai de uma temperatura desde 0 graus até 10 negativos. É muita coisa, cara. É muita vontade de ver neve de perto. E tem uma história que eu estava acompanhando que você, para conseguir fotografar uma geada, estava no hospital, ia passar por um procedimento e saiu, meio que fugiu desse hospital. É verdade ou é lenda isso? Ah, é, sim, sim. Eu praturei a minha mão e estava me preparando para entrar num procedimento cirúrgico e momentos antes de eu entrar na sala de cirurgia, o Ronaldo Coutinho, que faz a previsão do tempo aqui em São Joaquim, me ligou. Eu estava com um ponto de ouvido e ele disse, ó, tem geada. Eu disse, caramba, peraí que eu já vou lá. E eu falei ali para a equipe, pedido o pessoal que estava se preparando para fazer meu procedimento operatório, minha cirurgia, e acabei saindo do hospital. Fui até o Vale do Caminhos da Neve e retornei de lá com as belas paisagens de uma geada que emplacou nos principais jornais do país. E você está nessa faz tempo, são 20 anos, Michel, é isso já? Depois que eu voltei e terminei a cirurgia, né? Depois que eu voltei. Eu não desisto nunca. E pelo que estava acompanhando também, puxando um pouquinho da sua trajetória, são 20 anos já nessa busca incessante pela geada perfeita. Exatamente. 20 anos aí de busca, desde 2001, né? Eu estou indo aos campos, indo procurar os locais mais frios, esse nuance das cores para mostrar que a geada não é só aquela coisa congelante, freia, aquela paisagem completamente branca. Não, nós temos cores, nós temos vivacidade, nós temos semelhança com a luz ao ver essas imagens. veja só, meu estilo favorito de fotografia, mostrar a luz, aquele amaldiço de fogo e gelo. E a gente está olhando, são incríveis, Michel, parabéns, viu? Porque as fotos são deslumbrantes. Estão olhando principalmente esses pontos de paisagem, a gente acabou de olhar ali praticamente um galho completamente congelado. A gente que está aqui na região sudeste sabe que no sul é realmente muito frio, mas para pegar uma foto nessa qualidade, também com essa luz, é tudo muito bem planejado por você. Exatamente, como eu te falei, é meu estilo de fotografia, não é exatamente o frio, e sim a luz. Olha só, esse detalhe aí, dessa folha de plátano congelada com a igreja de fundo. Esse tipo de iluminação, esse tipo de visão, são poucas pessoas que têm essa sensibilidade para encontrar a luz. e ali a gente vê então essas cores deslumbrantes que se denotam após essa geada. Michel, quando a gente olha você contando que saiu de quase ali, passando por uma cirurgia para conseguir pegar a geada, conseguiu, voltou, fez o procedimento depois, mas a gente estava comentando aqui, estava falando com o meu editor-chefe, falando, quero saber dos perrengues. Teve perrengue nesse processo todo, imagino que tem, 20 anos, procurando essa geada essa geada toda e também conseguir fotos tão incríveis assim. Todos os dias tem um perrengue, todos os dias. Este local aí parece ser um local bem bonito, mas é também um local selvagem, né? Por aí também é habitat de Pumasca, que é conhecido como Leões Baios. Já deu para ouvir algumas vezes o rugido deles próximos aí. E também temos javalis, tem javalis correndo no meio desse vale aí, e eu tenho que correr junto, para longe deles, é claro, né? Eu tenho que passar por cerca de arames, eu tenho que escalar, eu passo por matas fechadas, eu saio à noite sem visibilidade nenhuma, me guiando apenas pela luz das estrelas de vez em quando e também os banhados. Pô, eu chego aqui em casa todo molhado, todo sujo, né? Então, são esses grandes perrengues que eu passo aí todos os dias. Ah, olhando as fotografias, vale a pena. Michel, muito obrigado pelo tempo vir aqui conversar com a gente. Essa semana a gente continua acompanhando também essa movimentação, se tiver outra coisa bacana, manda, a gente mostra aqui, vamos falar do frio a semana inteira e as fotos são incríveis, dá para a gente compartilhar na maior tranquilidade. é, dá sim, essas fotos aí são as fotos que ganham diariamente as grandes páginas e os grandes jornais do país, realmente vale a pena mesmo. O lugar aqui é a minha região, São Joaquim, Bom Jardim, Orupê, Murubici, toda a Serra Catarinense como um todo. Nós estamos aqui para isso. Uma ótima semana de geada para você e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. E uma criança pegou a chave do carro do pai e conseguiu sair dirigindo. Ele pegou até uma avenida na contramão, eu vou te contar essa história, como ela terminou a carinha dele logo depois do intervalo. Você tem filho arteiro em casa? É bom ficar esperto. Um garotinho correu um risco danado, deu um susto imenso na família. Saiu, ó, dirigido sozinho por uma avenida lá nos Estados Unidos. O menino de 7 anos de idade pegou a chave do carro da família e saiu dirigindo pelo bairro onde mora, em Middleton, no estado de Ohio. As câmeras no painel do veículo registraram toda a ação, desde a hora em que ele afivela o cinto de segurança até o momento em que segue pela contramão na avenida. Testemunhas ligaram para o serviço de emergência avisando sobre a situação. O pequeno até ouviu música durante o passeio perigoso. Várias pessoas tentaram socorrê-lo, mas apesar de todos os esforços, a batida foi inevitável. Perguntado sobre onde estava indo, ele disse que só queria dar uma volta de carro por aí. Os pais disseram que costumam guardar as chaves em um gancho alto na parede, mas isso não impediu o filho de conseguir pegá-las. Tudo isso aconteceu nas primeiras horas da manhã, enquanto o casal ainda estava dormindo em casa. Felizmente, a criança não se feriu e os danos foram apenas materiais. E ele planejou, né? Você viu a primeira imagem ele colocando o cinto de segurança, é um sapeca, mas pelo menos está mais consciente do que muita gente. News 19 Horas vai terminando por aqui com essas imagens bonitas desse frio dessa semana. Amanhã estou de volta. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho